Olá, neste vídeo eu trago o Mivard do Prestenção Brasil. Ah, positiva! Pois é, o Mivard vai falar pra gente a respeito do jogo da barba, essa promoção dos caminhoneiros para conscientizar todos os homens a fazer o exame da próstata nesse mês de novembro, o novembro azul. O Mivard é o mentor desta ideia entre os caminhoneiros e youtubers aqui no Brasil. Ele vai explicar tudo pra gente. E de quebra você ainda tem imagens internas do caminhão Mivard dirigindo e falando com a gente. E mais uma câmera virada pra frente com imagens ali da estrada, da rua. Um show! Eu garanto que você vai gostar. Mas antes de seguir, já deixa o seu like aí, olha, aquele joinha. Aproveitando, você já deixou de fazer a barba? Olha aí, a minha já tá crescendo. A ideia é que nesse mês de outubro você não faça a barba e o dinheiro economizado vai para a doação. A instituição e a conta bancária eu deixo aqui na descrição. O assunto é muito importante, mas se você ainda não tá na idade de fazer o exame da próstata, mostra o vídeo aí pro teu pai, o teu tio, um amigo. Ajude a compartilhar essa informação. E só pra lembrar, eu tô editando um vídeo com a entrevista do Mivard. Tá muito legal e vou postar por esses dias. Fica esperto aí. Fica ligado na mensagem. Com você, o Mivard. Fala um pouco sobre o jogo da barba. Fala um pouco do objetivo e como funciona. Muito bem. Esse negócio do jogo da barba tem no mundo inteiro, sabe? E teve um dia que eu tava, não sei se eu tava no posto, onde eu tava, eu sei que eu vi num jornal. O departamento de polícia, de não sei aonde, não lembro o lugar, o county que era, entrou no jogo da barba desse ano. Isso foi em 2013, eu acho. Aí eu olhei aquelas folhas assim, aquele monte de policial, tudo barbudo. Do departamento inteiro daquela cidade. Aí eu comecei a ler um pouquinho lá o que era aquilo que tava acontecendo e descobri aonde foi criado, que foi na Austrália, pra que que serve, como funciona. E aí descobriu que era uma ideia muito massa. Quando eu comecei com Presta Atenção Brasil, eu falei assim, por que que a gente não faz isso também no Brasil? Andei pesquisando no Brasil, se já tinha, e eu vi que parece que já tentou formar um movimento no Brasil com isso, chamado No Chamber, que é No Shape November. Mas que quase ninguém conhecia, tipo assim, não pegou, sabe? Não pegou. Aí eu falei, por que que a gente não pode fazer isso? No caso, eu mesmo não Presta Atenção Brasil. Eu posso fazer isso. Na época eu tinha, acho que eu não tinha nem mil inscritos ainda. Essa guide arma é perigosa, hein? Vai pra você ver. Ai, Jesus. Já era. Não tinha nem mil inscritos ainda nessa época. Aí eu falei, por que que eu não posso chamar meus amigos youtubers pra poder participar comigo, pra poder, né, a gente divulgar essa mensagem, dessa brincadeira da barba pro Brasil inteiro? Posso, a gente pode fazer isso sim. Foi daí que eu comecei a batalha de tentar juntar o pessoal e simplesmente contar pra eles a história do jogo da barba, como começou, como foi que começou tudo, por que que é, pra que que serve. E se a gente podia fazer junto, nós youtubers caminhoneiros. O pessoal aceitou de bom grado. É por isso que você, Jaime Alves, que tá aqui me assistindo, no seu canal, tá com nós também no jogo da barba, no grande jogo da barba. E a nossa tendência é sempre crescer mais e mais e mais. Aqui nos Estados Unidos funciona assim. Imagina comigo que tem uma firma, uma firma que tem 600 funcionários. O patrão chega lá e fala, opa, para tudo. 600 funcionários. Esse mês nós vai participar do jogo da barba. Entendeu? E aí agora tem um cara parado ali, onde eu tava pensando em parar. Que delícia! Aí, aqueles 600 funcionários passam o mês inteiro sem fazer a barba. fazendo isso, ficando sem fazer a barba durante o mês, eles podem aí, daí então, conversar com a população, com os parentes, com os amigos, falando que tá participando do jogo da barba. Que é, naturalmente, essencialmente, mostrar para as pessoas que você se importa, sim. E que você sabe que outras pessoas precisam da nossa ajuda em questão da luta contra o câncer. Então, é mais uma brincadeira de conscientização, sabe? Deixa eu tirar isso, tec, 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 nós vamos começar direito. Liguei o outro ali que fica piscando lá atrás, assim. Então, nesse ano a gente tá tentando aumentar mais ainda o jogo da barba. Uma brincadeira. Esse ano vai ter o website, vai ter a brincadeira da barba mais feia, vai ganhar um presente. Vai ter votação para ver a barba mais feia. As mulheres vão participar outra vez. Então, a gente tá tentando trazer essa ideia para o Brasil. Da mesma maneira que ela tem aqui nos Estados Unidos, ela também pode pegar no Brasil. E ela pode pegar no Brasil muito mais do que ela pegou aqui. Vou explicar para vocês como, ok? Zap, zap. Se eu perguntar no pessoal no Brasil hoje em dia, você sabe o que é zap, zap? Ah? Todo mundo vai saber o que é zap, zap. Porque pegou no Brasil. Positivo? Aqui nos Estados Unidos, você chega para o americano e fala Você tem zap, zap? Ele pega e fala O que é isso? Aí você pega e explica direitinho, né? Do jeito que é escrito. Você tem o whatsapp? O whatsapp? Aí eles pegam e falam O que é isso? É um aplicativo que você põe no telefone, que você pode mandar foto, que você pode... Eles pegam e falam assim Mas o meu telefone já faz isso no texto e não precisa disso. É assim que eles falam para a gente. O que eu quero dizer com isso? O zap, zap, para nós no Brasil é uma potência. É uma coisa que é difícil a gente enxergar e a gente viver sem ele. E aqui nos Estados Unidos, quase ninguém conhece. Está entendendo? O jogo da barba é a mesma coisa. Às vezes as coisas começam aqui nos Estados Unidos, mas não pega aqui do jeito que tinha que pegar. E pode ser que no Brasil o jogo da barba vai pegar. Positivo? E quem é que está trazendo para vocês? Nós, youtubers caminhoneiros. Positivo? Então é uma ideia sensacional que foi inventada na Austrália e que agora a gente está trazendo para o Brasil para poder nós brincar junto. Beleza? E é isso aí. Valeu, Mivardi. Muito obrigado aí pela atenção. E olha, você, se ainda não está inscrito no canal do Mivardi, lá no Presta Atenção Brasil, se inscreva. Tem muito vídeo interessante lá e eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui no meu canal, se você também não é inscrito, se inscreva. E ajude a fortalecer essa comunidade que cresce a cada dia. Além do like, compartilhe esse vídeo, que é para essa informação importante chegar a mais pessoas. Valeu! A moda agora é não raspar esse carão. Esse carão. E é bem simples de brincar. De brincar. Com gilete seu dinheiro não gastar. Não gastar. E no final, use o coração. Coração. Pegue o dinheiro e faça logo a doação. A doação. Lembrando bem, que pra brincar, da barba feia é só uma foto tirar. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. Essa é uma campanha dos caminhoneiros, youtubers e a Império Hits. Juntos contra o câncer de próstata. Vem com a gente participar do Jogo da Barba 2018. Saiba mais em jogodabarbasil.com.br E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. E não se esqueça, garotão, quem faz exame é quem prova que é machão. Obrigado.